Fala galera, demonstrando aí, depois de muito tempo aí, o robô aí que eu fiz, ele tem dois metros e dez, dois metros, não, dois metros e dez justamente com a minha altura, que eu tenho um em 67, por aí. Ele tem uma plataforma de 39 centímetros em PVC e ele com uma pessoa de um metro e setenta, ele vai a dois metros e dez, dois metros e vinte de altura. Estou demonstrando aí, essa aqui é a primeira criação, já vai ser entregue amanhã já, como que estou me encaixotando ele hoje. E é isso aí galera, brigadão aí por todo mundo estar sempre me seguindo e curtindo minhas publicações aí. Valeu!